Mestre, falando nisso, falando sobre seu pai, das cabeçadas que ele gostava, talvez também aquela luta ali, naquele momento, você lembrou do seu pai depois, o que é o recorde, foram mais de 80 cabeçadas na luta contra outro gigante, outra pessoa que merece todo o respeito do mundo, que é o grande José Pellelland, que foi ali, vamos colocar assim, um grande rival que você teve, duas lutas duríssimas, dois caras que colocavam a vida ali, você e o grande Pelé, fala um pouco para a gente sobre esse momento, que é um momento histórico, algo que está ali, é seu, não tem como tirar, que é o recorde de cabeçadas, conta um pouco para a gente, e é aquilo, você falou, como que você sabia dar cabeçada, porque você deu quase, se eu não me engano, quase 90 cabeçadas, ou mais de 90, fala um pouco para a gente, mais de 90, acho que 98, fala um pouco para a gente, como que no final também você não se feria com isso, né, então, que é a técnica que você falou, mas conta um pouco para a gente sobre esse orgulho que você tem de ter esse recorde. É um recorde que não é falado, mas eu acho que deveria ser falado, né, como tem recorde aí de finalizações, recorde de mais queda, então o recorde do Vale Tudo, de cabeçadas, é meu, né, 98 cabeçadas em 30 minutos, é um recorde que ninguém vai tirar, porque o Vale Tudo não vai voltar mais, então, e mesmo se tivesse o Vale Tudo até hoje, eu acho que ninguém ia bater esse recorde, realmente foram muitas cabeçadas em 30 minutos de luta, foi praticamente, praticamente não, né, 3 minutos, é, 3 cabeçadas a cada 1 minuto, né, foram 98 cabeçadas, um pouquinho mais, foi bastante cabeçada, eu não me machucava, porque como eu te falei, né, eu sabia das cabeçadas, eu aprendi com meu pai, a gente fazia isso no nosso treino, quando eu treinava com meu pai, treinava com outras pessoas lá na academia, a gente treinava, eu sempre treinei dando cabeçada, claro, não pra machucar, né, a pessoa também botava a mão e tudo, mas eu sei o ponto certo pra bater com a cabeça, e eu nunca abri o supercílio, nem abri a testa, nem abri a cabeça, dando cabeçada, nunca, sempre conseguia fazer o meu forte, né, que era o ground and pound, botar o cara pra baixo, ficar na guarda e dando as cabeçadas. Era muito boa, era uma época muito boa.